Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um tutorial especial para o dia dos pais, que já é domingo que vem. Eu sempre gosto de fazer alguma coisinha assim de DIY nessas datas especiais e geralmente é um cartão. Então dessa vez eu pensei em um cartão personalizado com uma fotinho na frente, que nem esse daqui. Então esse modelo é super simples para você poder encaixar uma fotinho aqui na frente e fazer de duas cores se você quiser aqui dentro. Ou trocar a capa e dentro de cores diferentes, sabe? Então, esse é o modelo, depois você pode personalizar ele para outras datas especiais também, o que é bem legal. E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Então se você quiser aprender a fazer esse cartão personalizado para o dia dos pais, é só continuar assistindo. Então gente, para esse tutorial a gente vai precisar de uma foto. Essa daqui eu cortei a minha, ela ficou com 10 por 9,5. Mas você pode cortar do tamanho que você quiser, contanto que encaixe no cartão. Então para fazer o cartão a gente vai precisar de papel cartão, que é um papel mais durinho. De preferência de duas cores. Então esse aqui é o tamanho original, o tamanho A4. A gente vai então só dobrar ele no meio. E a cor de dentro do nosso cartão, ele também é um tamanho normal, só que eu tirei, ó, meio centímetro de cada lado. Em cima, embaixo e nessas duas laterais. Marquei meio centímetro e tirei. Porque assim, quando a gente for colar um dentro do outro, vai ter essa diferençazinha, assim, sabe? Dá um toquezinho a mais. Bom, então, agora que você tem esses dois pedaços prontos, a gente também vai dobrar esse daqui. A gente vai fazer a marcação dessa capa, porque a gente quer que a capa tenha a foto. Depois que você tiver com o tamanho de foto que você quer trabalhar, a gente vai posicionar mais ou menos onde você quer que essa foto fique, na capa do cartão. Então, a gente vai vir com um lápis ou alguma coisa que você queira marcar, pra gente marcar as bordinhas. Só pra gente saber aonde que a gente vai cortar. Então aqui tá a nossa foto. Eu não quis fazer nada muito perfeccionista. Se você quiser, você pode medir aqui, enquadrar no meio, mas enfim, eu fui no olhômetro mesmo e pra mim eu tô satisfeita. Agora que a gente tem essa marcação, a gente vai cortar. Eu gosto de... seria bom, assim, a gente marcar um tiquinho pra dentro. A marcação tá aqui, assim, só um tiquinho pra garantir que dentro... A foto vai ficar dentro. Não vai ficar nenhum pedacinho pra fora da moldura, digamos assim. Então aqui eu tô usando uma régua pra marcar o nosso quadradinho, que é a nossa moldurinha do cartão. E agora a gente vai vir com um estilete pra cortar. Lembrando que você tem que usar uma superfície pra proteger a área que você estiver trabalhando e lembrar de abrir, porque senão a gente vai cortar os dois lados do cartão. A gente só quer cortar esse lado. Então aqui a gente vai fazer só esse contorno, essa moldurinha. O ideal é trabalhar com régua de ferro, quando você estiver usando estilete, mas eu tô com preguiça de pegar a régua de ferro. Então, gente, a ideia aqui é justamente essa. A gente vai ter essa aberturinha. Isso aqui vai vir por dentro e a gente vai prender a fotinha aqui, ó, por dentro. Vou usar uma cola em bastão mesmo e vou colar primeiro a parte de trás. Só a parte de trás. Aqui a gente pode usar uma borracha pra apagar essa marcação de lápis. Agora eu vou vir com uma fitinha pra gente prender essa foto aqui. Então, ó, usei uma fitinha aqui só pra fixar mesmo, porque agora a gente vai vir aqui e colar essa parte nessa. E aí a gente vai ter um cartão personalizado pro Dia dos Pais. Aqui na frente, se você quiser brincar com alguma canetinha assim prateada ou que vai dar destaque aqui na capa preta, você pode brincar de fazer uma moldura, escrever um Infeliz Dia dos Pais aqui na frente. E aqui dentro você deixa a sua mensagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse cartão. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra mim e de compartilhar com outros amigos que também adoram fazer do It Yourself. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Toda segunda e quinta tem vídeo novo e eu vejo vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!